Música Falta de requisitos legais leva a sexta turma do STJ a revogar prisão do homem acusado de envolvimento com morte de bicheiro no Rio de Janeiro A sexta turma do STJ revogou a prisão preventiva de Bernardo Belo Barbosa acusado de ser o mentor intelectual da morte de Alcebia Dispaz Garcia apontado como um dos chefes do jogo do bicho no Rio de Janeiro O crime foi em fevereiro de 2020 e conforme os autos estaria relacionado a disputa territorial pelo domínio dos pontos de contravenção na zona sul do Rio Bernardo foi preso em Bogotá, na Colômbia, onde passava as férias com a família O relator no STJ, desembargador convocado Olindo Menezes destacou que o decreto prisional apresentou apenas as circunstâncias elementares do suposto delito com motivos abstratos e meras presunções sobre a conduta de Bernardo Belo Barbosa Para o magistrado, também não ficou demonstrado, por meio de elementos probatórios concretos de que forma, durante o inquérito policial, o acusado tentou impedir a apuração dos fatos Ao conceder habeas corpus, a sexta turma do STJ estabeleceu medidas cautelares alternativas como a proibição de mudança de domicílio sem notificação ou de ele se ausentar sem prévia autorização judicial Contra essa decisão, o Ministério Público do Rio de Janeiro interpôs embargos de declaração alegando contradições Ainda não há data para análise Transcrição e Legendas por Quintena Coelho